Olá, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, inaugurou novas unidades do SESI e do SENAI no Amazonas e no Pará. Com salas de aula e laboratórios modernos, as instituições vão oferecer educação profissional de qualidade e ajudar a indústria brasileira a se tornar ainda mais competitiva. De olho na queda do comércio entre os países do Mercosul, a CNI lançou a Agenda Econômica e Comercial do Bloco. O documento apresenta 25 medidas para melhorar as importações e exportações do Brasil em áreas como macroeconomia e livre circulação. Quer saber mais sobre o comércio exterior? Não deixe de conferir a série de reportagens Brasil Internacional, sempre às terças e quintas-feiras do mês de maio. E a CNI, SESI e SENAI anunciaram nesta semana quem são os três curadores finalistas do Prêmio Marco Antônio Vilaça para as Artes Plásticas. O vencedor, que será conhecido em agosto, vai levar R$ 25 mil. Tudo isso e muito mais você confere no portal de indústria.com.br